Experiência, coragem, confiança. O que faz de nossa história uma fonte de inspiração? Há 20 anos, desafiando as impossibilidades e com visão e ideias comuns, um time brilhante decide criar uma nova empresa para dar continuidade às atividades da centenária Prada. Com o objetivo nobre de somar experiências, manter empregos, tecnologia e know-how de mais de um século de trabalho, a nova empresa manteve a fabricação de chapéus e feltros industriais em Limeira. De lá pra cá, seguimos colocando coração e suor em tudo o que fazemos. Para nós, atender o Brasil e o exterior num padrão de qualidade impecável é uma conquista de centenas de colaboradores, pessoas que nunca desistiram de fazer do amor ao trabalho um exercício de fé e determinação. Nesses 20 anos de história, tivemos rigor e zelo na seleção de matérias-primas para atender com produtos de qualidade as mais diferentes aplicações do segmento industrial. Agora, estamos renovando nossas energias e assumindo novos desafios, principalmente o de ser melhor a cada dia. A família Pralana não existiria sem nossos clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores. E é graças a este elo que coragem e paixão seguirão dentro de nosso espírito de luta para encarar novos desafios. Fazer chapéus é uma arte, arte que vem de mãos precisas e habilidosas. Arte que atende aos mais diferentes estilos de vida, cheios de memória, sentimentos e muita personalidade, unindo tradição, moda e beleza. Beleza de quem sempre enfrenta os desafios de cabeça erguida, fazendo dos dias de sol e chuva um caminho de solidez e excelência. Pralana 20 anos, uma história de amor com você.